Um sentimento que não cabe no peito. Foi uma mistura de sentimento muito, muito, muito grande. Tawane Micaele Araújo Galvão foi aprovada em Harvard, uma das maiores universidades do mundo, para pós-graduação em Fundamentos da Pesquisa Clínica. É um sonho de toda adolescente. E quando eu entrei, eu fiquei em choque, em choque total. Eu não tinha reação. Mas foi assim, ainda está caindo a ficha, ainda não caiu. Acho que vai cair quando eu estiver lá. O quartinho apertado é onde ela passa horas fazendo o que mais gosta, estudando. Na parede, lições de bioquímica. A paixão pela farmácia está na mesinha de estudos e na própria pele. Filha de mãe costureira e pai servente de pedreiro, a vida nunca foi fácil. Mas nessa casa, o ensino sempre foi prioridade. A gente sempre lutou para que ela tivesse estudo, porque é uma coisa que ninguém vai tirar dela. Ninguém. Então, a gente deixou de fazer muita coisa para dar o estudo para ela. Muitas vezes, minha mãe sentia muita dor por causa da coluna, costurando. E meu pai, quantas vezes meu pai chegou com a pele queimada em casa por causa do sol, porque trabalhava o dia inteiro debaixo do sol. E aquilo me impulsionava muito, muito a reestudar. Porque eu falava que eu precisava fazer isso para tirar eles dessa vida, porque eles realmente mereciam algo melhor. E foi graças a tudo isso, graças a eles, que eu consegui chegar onde eu cheguei. A jovem, de 22 anos de idade, estudou a vida toda em escola pública. Conseguiu cursar farmácia em uma faculdade particular de Goiânia, graças a duas bolsas de estudo. Se formou em 2020, aos 21 anos. Hoje, atua na área com salário pequeno. Eu pus na cabeça, falei, cara, eu quero conseguir achar a cura do câncer, eu quero conseguir ajudar as pessoas, eu quero conseguir salvar a vida, sabe? Porque eu acho que isso é o mais importante na área da saúde. E todo sonho tem um preço. E o da Tauane não é barato. Só a renda da mãe dela, que é costureira, do pai, que é servente de pedreiro, e também o salário dela não seria suficiente para arcar com as duas viagens que ela precisa fazer até os Estados Unidos e também para pagar o restante da bolsa. Foi aí que ela e uma amiga tiveram a ideia de abrir uma vaquinha virtual. E olha só, atingiram o valor, até passaram do valor em menos de 24 horas. A minha faculdade, na qual eu graduei, pagou a matrícula, né? Que era em torno de 600 dólares. E aí, depois disso, a minha amiga falou, vamos abrir uma vaquinha, vai dar certo, a gente consegue o dinheiro arrecadado para pagar o restante da bolsa, pagar as passagens aéreas e as documentações para ir, para tirar o visto e ir, né? Para a surpresa de Tauane e da nossa equipe, assim que ela abriu a página da vaquinha, o susto. Vem cá, mãe. Chocada. Meu senhor. Esse é o maior. Meu Deus do céu. Harvard é uma das universidades mais antigas e prestigiadas dos Estados Unidos. Oito presidentes americanos passaram por lá, entre eles John Kennedy, George W. Bush e Barack Obama. O lugar também é conhecido por receber os estrangeiros do mundo todo. Agora, também é lugar de Tauane. Um sonho de uma jovem farmacêutica de 22 anos que ganhou o mundo. Eu estou muito, muito, muito feliz e que, com toda certeza, eu vou representar o Brasil lá da melhor forma possível. Vou tentar ajudar muitas pessoas a partir disso, tentar ajudar alunos a entrarem também. E que eu estou muito, muito grata, porque eu acho que isso vai conseguir custear toda a viagem, tudo. Tanto a bolsa, quanto as passagens, tudo. Vou pedir que Deus dê em dobro tudo que eles fizeram pela minha filha. É a única retribuição que eu possa dar a eles, né, é oração. E isso eles podem ter certeza que eu vou fazer.